Música Uma captiva da Prefeitura Municipal de Saltrulontra foi encontrada abandonada na Avenida Rubens Cesar Cazelani, próximo ao Lago Municipal de Realeza, durante a manhã de hoje. O veículo, que estava batido em algumas árvores, parado em cima da calçada, foi localizado por volta das 6h15. A caminhoneta é o cargo oficial utilizado pelo prefeito. De acordo com informações, a família está em viagem fora do município e a casa foi arrombada durante a madrugada. De acordo com a Polícia Militar, o pronto-atendimento municipal não registrou nenhuma entrada de pacientes feridos pelo acidente. O veículo foi recolhido ao pátio do batalhão da Polícia Militar de Realeza. Música Música